Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar pra vocês o iPhone 8 Plus, o novo, na cor nova, que é o dourado. Como eu disse pra vocês, essa cor é o dourado, o 8 Plus dourado, e ele é, na verdade, uma mistura do dourado com o rosa, rose gold. E aí ele ficou assim, na verdade, pra mim parece mais rosa do que dourado. E aí o que eles fizeram de novo, trouxeram o vidro atrás, como o do iPhone 4, e a cor do vidro desse é meio que um creme rosado. Na caixinha vem com o de sempre, que é o carregador e o fone. O fone vem com o adaptadorzinho, porque nesse novo iPhone, desde o ano passado, não tem mais a entrada de fone de ouvido. E vem com o manualzinho, aquele grampinho, pra abrir e colocar o chip, os adesivos da Apple. E acho que é isso. Também a outra coisa que eles fizeram nesse iPhone, que é nova, é o carregamento sem fio. A Apple não tá vendendo e também não vem na caixinha, mas você vai poder comprar de outros fabricantes. É como se fosse uma base, que aí você coloca o iPhone em cima e ela carrega. Mas, como eu disse, não vem com o iPhone. Mas é uma possibilidade, uma novidade desse iPhone. Pessoal, obrigada por assistirem mais um vídeo. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. A gente vai postar um vídeo com o teste da câmera do iPhone 8. E assim que sair o iPhone 10, a gente vai estar mostrando pra vocês também. Até mais. Tchau, tchau.